Comigo! Pode para a terra vaculada, demônio! Vá para a terra vaculada, demônio! Vá para a terra vaculada, demônio! E credo nos relegados, vocês vão morrer! A corrupção não prevalecerá! Vá para a terra vaculada, demônio! Destruam! Credo nos relegados, vocês vão morrer! Vamos baixar a guarda! Vá para a terra vaculada, demônio! Pode para a terra vaculada, demônio! Acabem com o demônio! T Rip! Seu coração! Vá e a terra vaculada! Tchau, Deus abençoe! Acabem com o demônio! A corrupção não prevalecerá. 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 A corrupção não prevalecerá.